Tô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando de você, venha aqui me buscar Bebi muito e não tenho condição de dirigir Por isso decidi, deixar meu carro aqui Eu te peço por favor, que não demore muito tempo Porque o dono vai fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Pegando lá escrito o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode botar bandeira dois Pra eu ouvir das minhas mágoas no caminho Rapaz, tá difícil demais, basta ter essa mulher aqui Quanto mais a gente faz, mais elas pisam Minha terminou, comigo por mensagem Acabar desse jeito, foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela, depois de tudo que ela fez Eu vou te filmar Só mais essa vez Rapaz, tá difícil demais, basta ter essa mulher bandida Quanto mais a gente faz, mais elas pisam